O assunto do quarto do líder é Juliette. Arthur recebeu um almoço especial e convidou Caio e Pouca para aproveitar o banquete do seu último dia de liderança. Como você explica ela ter puxado o Rodolfo naquele paredão? Questiona o fazendeiro se referindo à votação do domingo anterior. Ela falou que foi porque ele votou nela, mas eu também tive uma briga grande. Eu sinceramente achei que ela ia puxar eu e o Fiuk, diz. Pouca concorda e Caio segue falando sobre a ciste. Nem converso mais porque tenho medo de como ela vai interpretar. Com nove pessoas que eu converso todo mundo entende, com ela não. Ela fica procurando as coisas que mais dão mimimi lá fora, para tentar atacar aqui dentro. São detalhes, pode não ser essa a intenção e tudo bem, mas me dá medo. Se é por querer ou sem querer, eu prefiro tirar o meu time de campo. O negócio de Lumena foi super mal explicado. Continuou ele. E aí, gente, o que vocês acham, Caio? O que Caio falou de Julieta?